Eu não tenho igual. A comida vem da rica rainha na sádia, pequeninos. Sua alteza sabe que não está fácil e ajuda quando dá. Coma, mas leve um pouco para sua família, se tiver uma. Ouvi cochichos a seu respeito. Cavalga máquinas, tem uma lança elegante, sardas delicadas. Alguns até dizem que possui consciência. Que extraordinária. Quem é você? Obviamente não faz parte dos Carja da Sombra. Meu nome é Vanasha. Por ora, só precisa saber que sou um sopro de juízo no Poço Uivante da Insanidade. Eu sei bem como é. Não tenho dúvidas. E nem Ulfid. Ele é um bom homem. É natural que os da Sombra o desejem morto. Fiz umas pesquisas e creio que ele foi para a Escalada Verde. Aqueles mercenários não vão demorar a achá-lo. Pode precisar de ajuda, se você estiver disposta. Como sabe que o Ulfid é inocente? Eu sou boa em pesquisas. Olha, ele alimenta órfãos com as próprias rações e pune pessoalmente quem faz mal a idosos e enfermos. A ideia de que tentaria matar Itamen é ridícula. Deve ter esbarrado em algo que deixou os clérigos com vergonha. Do contrário, Barrafas não arriscaria jurar de morte um homem tão querido pelo pessoal. Não seja evasiva e diga quem você realmente é. Não ser evasiva? É como pedir que eu deixe de ser amável. É impossível. Gostei de você. Então te conta um segredo. Tenho amigos em Meridiana e faço uns favores para eles às vezes. O Ulfid pode ser útil para eles, se sobreviver. Por que acha que ele foi para a Escalada Verde? Sabe que será perseguido. Portanto, precisa de um esconderijo familiar e defensível. Ele certa vez impediu sozinho um clã de bandidos nessas colinas. Meu palpite é que vai tentar fazer isso de novo. Farei o que puder pelo Ulfid. Mas e você aí? Não entendi o quê? O que vai fazer enquanto arrisco a vida? Coisas úteis, caçadorinha. Acho três árvores mortas ao leste de Pôr do Sol. Ali começa a Escalada Verde. Boa sorte. Boa sorte. O que é isso?